Ninguém diria, mas todos os bailarinos dos Fabulous Follies têm mais de 55 anos. Em breve, o grupo vai subir ao palco pela última vez, num espetáculo de despedida na Califórnia. Aos 65 anos, James Owens, uma das bailarinas, continua a sentir-se jovem. Sempre acreditei que a idade tinha a ver com a forma como nos sentimos. É apenas um número. É fantástico termos tanto público e fiquei impressionada com alguns dos artistas de 70 e tais anos. Sou mais nova e penso que eles são fabulosos. Apesar da energia dos Fabulous Follies, nem sempre é fácil vender o espetáculo, como explica a co-fundadora do grupo. É sempre um desafio tentar vender este espetáculo, porque as pessoas pensam que cada cidade tem as suas avózinhas a atuar em palco e não conhecem o espetáculo que está ao nível da Broadway e de Las Vegas. Grande parte dos artistas passaram a vida inteira em palco. A despedida é difícil. Dick Franz é o elemento mais velho do grupo. Vou ficar triste. Tenho 84 anos e ando nisto há 70 anos. Vai ser o último espetáculo. Vai ser triste. A despedida está marcada para este domingo em Palm Spring, na Califórnia. A despedida está marcada para este domingo.